Ah, deve ter sido imaginação minha. Certo, ah, leve seus brinquedos de volta, Lucy. A linda fada e o lindo duende, a fada madrinha e o estranho vovô gnomo. Senhora, para a sua informação, eu não sou um gnomo, eu sou um duende. Ah, muito bem, duende ancião sábio. Já era o plano de não ser visto por pessoas grandes. Agora a professora sabe sobre todos nós. Não se preocupe, eu vou resolver isso. Olá, professora. Tem que prometer que não contará a nenhum de seus amigos que a senhora viu duendes e fadas. Não, eu prometo que não contarei a ninguém, nem aos meus amigos, que um dia eu vi fadas e duendes. Eu agradeço muito. Tchau. Posso pegar minha joaninha de volta? A sua joaninha? Está bem. A propósito, ele é macho. E ele adora macarrão à bolognesa. Não é mesmo, Gaston? Tchau. Agora eu já vi de tudo. Adeus. Oi, pai. Oi, Lucy. Como foi o dia? Ótimo. E o que foi que você fez na escola hoje? É, bom... Tchau, Lucy. Pode nos devolver as nossas varinhas? É claro. Nos vemos em breve. Adeus, pai da Lucy. Adeus. Você nunca, nem em um milhão de anos, imaginará o que eu vi hoje. Um duende no helicóptero. Não me diga. Você também nos viu? Ah, vi. Talvez seja melhor deixar isso só entre a gente, tá bom? É, boa ideia. Acho que escapamos dessa. Maravilha. Ah, agora vamos embora, sim? Babá, que tamanho tem um dragão adulto? Pense na maior coisa que você possa pensar. E é maior do que isso. Maior do que um cavalo? Muito maior. Maior do que um elefante? Sim, está quase lá. Puxa! Um dragão adulto é gigantesco! Muito bem. Vamos embora. Mas nós ainda não dissemos adeus para o Dave. Certo. Rápido. Adeus, Dave. Você pertence a este lugar. Esta é a sua casa. Não se preocupe, Gaston. Talvez o Dave possa ir visitá-lo um dia. Puxa! Mais dragões! Maravilha. Bom, talvez seja melhor pensarmos em partir. Podemos ficar mais um pouquinho? Não. Corram! Tchau, Dave. Certo. Apertem os cintos e gravamos nós. Não. Corram! Parece que conseguimos escapar dessa. Bom dragão, não cuspa fogo. Não cuspa fogo. Bom dragão. Está um pouco quente aqui. Vamos abrir a porta e deixar entrar um ventinho. O Gaston quer brincar. Vai, Gaston. Pega o graveto. Oh! A porta de trás está aberta. Quem é a pessoa mais sensata nesta sala? O duende ancião sábio. Então, o duende ancião sábio vai balançar a varinha. Eu? Mas eu não sou uma fada. Eu não faço mágica. Exatamente. É a pessoa perfeita. Ah, não. Eu temo que não. Não. Não seria certo. Bobagem. Só precisamos de um pouco de pó de fada. Agora você está mágico. Meu corpo está todo brilhante. Eu não gosto disso. Não se preocupe. Não será mágico por muito tempo. Apenas balance a varinha e diga. Gelatina, gelatina, mas não muita. Gelatina, gelatina, mas não muita. Oh! Funcionou! Posso transformar a babá plama em um sapo? Ah, duvido que você consiga. Eu posso afirmar. Isso é divertido. Ah, o que aconteceu? Doente Ancião Sábio, o que está fazendo? Me divertindo. Mágica não foi feita para ser divertida. O que aconteceria se eu pedisse um monte de gelatina? Experimenta e veja. Gelatina, gelatina, gelatina. Muita gelatina. Não, pare! Nós só queremos engenque de gelatina. Engenque de gelatina. Engenque de gelatina. Engenque de gelatina. Babá Plum. Não fui eu. Foi ele. Isso é ridículo. Duendes não fazem mágica. Na verdade, majestade. Foi o duende Ancião Sábio. Até a dona Figona fala mentiras agora. Não se preocupe. Você não será mágico por muito tempo. Oh, céus. Creio que eu mesmo fiz o feitiço. Ora, vejam só. O duende Ancião Sábio fazendo mágica. Ah, mas que arteiro. Obrigado. E agora eu vou ligar o motor. Ah, isso não está certo. Parece até o carro das fadas num dia frio, né, papai? Parece mesmo. Um pouco de mágica sempre ajuda a dar partida no carro. Não. Nunca se deve misturar mágica com encanamento. Ora, que bobagem. Agora sim. Graças a mim, que sou um excelente encanador. Graças ao meu pó de fada mágico. Isso sim. Ora, ora. Digamos que a habilidade do duende reparou o motor e a magia da fada deu a partida. Iba! Lucy! É meu pai. É melhor eu ir. Mãe, pai, não imaginam o que eu acabei de ver. Não me diga. Duendes e fadas de novo. Sim. E aliens também. Ah, aliens. Ah, aliens. É claro, Lucy. Temos que ir agora. Ben, Holly, querem dar um passeio antes da gente ir embora? Sim, por favor. Minha linda, todo mundo sabe que aliens não existem. Olá, Lucy. Oi, Ben. Oi, Holly. Os aliens vão ter que voltar para o planeta deles. Eles só queriam vir aqui e dar um olá para seus pais. Olá, pessoas grandes. Nós viemos passar umas férias aqui. Olá. Mas agora já vamos. Tchau, tchau. Ah, tchau, tchau. Tchau. Acho que faremos piqueniques em outro lugar no futuro. Agora para frente de novo. E quando eu bater palma assim, você deve parar. Tudo bem, sem problema. Para. Para! 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 Traga a pedra de volta para cá. Agora, eu quero que você transforme esta pedra em outra coisa qualquer. Num sapo? Não. Eu sei fazer sapos. Num ovo. Mas para que você quer um ovo? Apenas faça, por favor. Está bem. Não se exalte. Eu disse um ovo, não uma galinha. Pronto, um ovo. Eu passei. O teste prático está terminado. Mas você ainda precisa responder a uma pergunta. Como você ajudaria um girino a se tornar um adulto? Ah, como ajudar um girino a ficar adulto? Babá, qual é o seu feitiço favorito? Transformando em um sapo. Correto. Eu sabia! O teste terminou. E tem uma má notícia. Eu falhei? Pior que isso. Você passou. Viva! Agora você pode fazer mágica de novo. Ouviu isso, varinha? Podemos voltar à ativa. Oh, céus. Mágica sempre causa problemas. Não causa não. Então me mostre um tipo de mágica sensata. Ok, tem um tipo de mágica que estou querendo fazer o dia inteiro. E qual é? Transformá-la em um sapo. Você não pode fazer isso. Oh, posso sim. Aqui está a minha carteira. Oh, céus. Joaninha, Joaninha. Voando alto no céu. Em casa um fogaréu. Oh, não. Essa é ainda mais assustadora. Que tal esse aqui? Era uma vez três irmãos porquinhos. Não dá para transformar em Joaninhas, Ben? Está bem. Era uma vez três Joaninhas que eram irmãos. E cada um deles construiu uma casa. Uma era feita de palha, outra era de madeira e a outra era feita de tijolos. O que aconteceu depois? Um dia, um grande lobo malvado se aproximou da caça de palha e bufou e soprou e ele... Essa historinha tem um final feliz, Ben. Ah, vamos ver. Ah, não. Já sei. Vamos dizer que os três porquinhos, ou melhor, Joaninhas, viveram felizes para sempre. Então o lobo não vai devorar nenhum deles? Nenhum sequer? Não, não, não. Claro que não. Todos ficaram felizes. E fim. Ben, olha. Estão todos dormindo. É mesmo. Conseguimos. Que horas o papai e a mamãe deles virão buscá-los? Oh, acabei de lembrar. A mamãe e o papai deles não sabem onde estamos. O que foi, Gaston? Ele ouviu alguma coisa. Muito bem, Gaston. Eles nos acharam. Muito bem, turma da nós. Quietinhos. Lucy, pode fazer o favor de alimentar Fluffy o hamster? Sim, Tia Cookie. Oh, olha o que eu achei. É o baú de pirata de brinquedo lá do aquário. Como será que ele foi parar na gaiola do Fluffy? Talvez um pirata tenha posto lá. Vamos colocá-lo de volta no aquário. Guardado por uma fera feroz. Está legal. Fluffy o hamster. Pronto. De volta ao lugar certo. Não liga, Capitão Squid. Eu acho que esse realmente é o melhor esconderijo. Mas vocês sabem onde está agora. Não vamos contar para ninguém. Prometem? Sim, palavra de pirata. Mas, Barba Vermelha, você mesmo disse que piratas não cumprem com sua palavra. Sim, sim, sim. Obrigado, Holly. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Mas agora, coloquem a mão no coração e digam, palavra de pirata. Palavra de pirata. Todos a bordo. Temos que zarpar antes que nos vejam. Olha só, um navio voador. Sim, os melhores piratas têm isso hoje em dia. Agora, vamos começar a aula. Tia Kuki, veja. Um navio pirata voador. Está atrás de você. Ah, tá bem, crianças. Agora, fiquem quietas, por favor. Oi, Holly. Oi, Ben. O que vocês estão fazendo aqui? Depois te conto. E sarvelas para casa. Pequeno reino, aí vamos nós. Oh, oh, oh. Acho que escapamos dessa. Sim, e foi uma grande aventura. E isso é o que há de mais importante para os duendes piratas. E ver muitas aventuras. Oh, eles amam meus bolos. É melhor eu fazer mais. Quem está comendo todos esses bolos? Comendo? Ninguém está comendo. Então, para que vocês querem mais? Esses bolos formam o material de construção perfeito. Os bolos de fruta são tijolos superfortes. Nós estamos colando um no outro usando o bolo de chocolate supergrudento. E por fim, o biscoito de gengibre supera a prova d'água, virou um ótimo colhado. Incrível. Mas é claro, vocês não podem contar isso, rainha. Não podem contar a rainha o quê? Ah, senhora Fig, consertou a escola. Então, conseguiu arrecadar muito dinheiro vendendo meus bolos? É, podemos dizer que seus bolos foram de grande ajuda. É, vivas para a rainha Tisto! Viva! 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 Espere aí. Esses tijolos são idênticos aos meus bolos de frutas. Ah, sim. E o cimento é idêntico ao meu bolo de chocolate. É o meu bolo de chocolate. Oh, não. Pelo menos ela não conseguiu ver o telhado. E as telhas da casa são meus biscoitos de gengibre. Vocês não queriam comer meus bolos? Bem, eles não servem mesmo para comer, não é mesmo, querida? Não para quem quer sobreviver. Achei que todos gostassem dos meus bolos, mas ninguém gosta. Eu queria nunca ter feito nenhum bolo sequer. Mas, mamãe, se não tivesse feito nenhum bolo, não teríamos consertado a escola. Mas é claro, esses bolos formam um material de construção perfeito. Suponho que seja verdade. Viva a rainha Tisto! Viva! Certo, pessoal. Pausa para o chá. Pausa para o chá. Estou bem! Estou bem! Muito bem, Baba Plum. Sem problema. Agora vamos esconder esse tesouro. Sejam rápidos. Os anões não ficam muito tempo sem cavar. Aí vem eles. É, massa! Você achou muitas pedras preciosas? Piedras preciosas com ouro? Achei ouro! Conseguimos. Diamantes! Está cheio de diamantes aqui. Nós encontramos um tesouro? Sim! Muita coisa valiosa! Muito bem, pessoal. Continuem cavando. Hein? Como assim? Continuem cavando. Caso haja mais tesouros, é claro. Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouros. Ah, não! O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões. Pusemos o tesouro aí para vocês acharem. O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar. Achamos que ficariam felizes. Ora, quanta gentileza de vocês. E achamos que parariam de fazer essa barulheira. Bem, imagino que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo. É, é muito sim. E é por isso que já estamos nos desculpando. Vamos, pessoal, vamos continuar cavando. Mas, mas... Toda essa escavação está me deixando bastante cansado. Eu também, chefe. Eu acho que eles vão dormir. Isso, esgotaram toda a energia. Boa noite, chefe. Boa noite, pessoal. É hora do bolo. Fiquem parados. Fizam que são brinquedos. Feliz aniversário, Lucy. Agora, Lucy, apague as velinhas. Acho que nós vamos ficar bem molhados quando ela sobrar as velinhas do bolo. Tomara que não mandem ela apagar todas as velinhas de uma vez. Lembre-se de apagar as velinhas de uma só vez. Não esqueça de fazer um pedido. Eu quero um unicórnio cor-de-rosa. Strawberry, não! Unicórnio cor-de-rosa. Puxa, um unicórnio cor-de-rosa. Meu desejo se realizou. Isso é incrível. Ah, certo, crianças. Hora de ir pra casa. Não esqueçam as sacolinhas de doce. Olá, Yasmin. Você se divertiu? Sim, o pai da Lucy fez mágica. Ele é incrível. O que você está olhando desse jeito? Tá legal. Podem sair. Todos vocês. Eu achei que tinha deixado claro que não deveria ter fadas e duendes de verdade na festa. Mas no momento em que o virei às costas, convidaram todas as fadas e duendes do mundo. Ah, cadê o Jake? Ele desapareceu. Ele deve ter caído em uma sacolinha de doce. Ah, tá legal. Sem pânico. Esperem aqui. Ui, o que é isso? Eu adoro o bolo. Eu acho que a Lucy perdeu um brinquedinho dela. Ah, eu achei. Muito obrigado, pai da Lucy. Está bem, vaqueiros. Vamos arrebanhar as galinhas. Voltem aqui, galinhas. Galinhas, voltem. Babá, lembre-se. Nada de barulhos altos repentinos. Não queremos uma debandada de galinhas. Está bem. Você também não é exatamente silencioso. Duendes são bons em fazer silêncio. E somos duendes. Opa! As galinhas saíram em debandada. Pegaremos de jeito na passagem. Pegaremos de jeito na passagem? O que isso significa? Não faço ideia, mas sempre falam assim em filmes de cowboys. As galinhas estão indo direto para a aldeia das bandas. As galinhas estão indo direto para a aldeia das bandas. Galinhas em debandada. Para que lado foi que as galinhas seguiram? Seguiram para aquelas bandas. É tão bom acordar com o canto de um passarinho. Minha nossa! O que essas galinhas estão fazendo aqui? Você disse que queria uma galinha, papai. Eu não esperava que você me levasse a sério. É o rei. É claro que o levamos muito a sério. O que elas estão fazendo com o meu jardim de flores? Devorando, majestade. Se quiser mesmo criar galinhas, precisa dizer adeus aos jardins floridos. Mas, vai poder ter ovos no café da manhã todo dia. Muito obrigado! Vocês salvaram o planeta Pong. Está tudo tão bonito aqui. Um inocente e preservado mundo natural. Brando e maravilhoso em sua beleza. Sim! Isso aí, pessoal! Voltem ao trabalho! O que está acontecendo? Nós vamos reativar as fábricas do planeta. Elas deveriam fazer toda essa fumaça mesmo? Sim. Elas sempre fazem isso. Que lindo. E agora? Vocês já podem curtir suas férias. Quer saber? Acho melhor irmos pra casa. Muito bem! Vou levar vocês pra casa! Próxima parada! Planeta Terra! Prontinho, estão em casa. Obrigado novamente, ó, sabichão. Oh, não foi nada. Para você, talvez. Eu fiz mágica para chover num planeta inteiro. Para homenagear novos convidados, a banda dos duendes vai tocar uma canção. Ah, tem certeza de que é uma boa ideia. Umpa! 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 Ai, mas que música linda! Este é o hino nacional de vocês? Umpa! Quem sabe? Pode ser. É maravilhoso! E agora, preciso retornar para o Planeta Bong! Agora, o sabichão vai para o lado de fora e vai consertar o motor. Ah, eu adoraria. Mas não posso ir lá fora. Eu não tenho um traje espacial. Traje espacial? Espere. Acho que coloquei em mim a bolsa mágica. Ah, está aqui. Ah, obrigado, babá. Uh, isso parece um pouco um encanamento. Duendes são bons com encanamentos. E eu sou um duende! Olá! O que está fazendo aqui? Sou sua ajudante fada. Esqueceu? Olha, não encoste em nada. Isso é tecnologia alienígena super avançada capaz de viajar por todo o universo na velocidade da luz. Embora pareça muito com um encanamento. Talvez se eu der um chute... Podemos dar um empurrão. Dar um empurrão? Neste milagre tecnológico? O senhor acabou de dar um chute? Ah, está bem. Vamos dar um empurrão. É fácil. É como fazer um carro pegar. Muito bem, senhor Zairos. Pode tentar ligar. Deixa comigo! Empurra! Nada. Tente de novo. Estou tentando. Empurra! Funcionou! Disparou como se fosse um foguete. Próxima parada, planeta bom. Viva! Ei, voltem! Nos esqueceram. Isso é um absurdo. Socorro! 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 Ainda bem que vieram finalmente me resgatar. Bem, nós também precisamos ser resgatados, na verdade. Se ao menos a mamãe estivesse aqui... É. A rainha poderia nos levar para casa. Mas a rainha está aqui. Eu a vi hoje pela manhã. Viva! Mas ela foi levada por um desses pterodáctilos. Só ficaram a varinha dela e o celular também. Senhora Faderingueu, sabe onde o pterodáctilo mora? Eles vivem na montanha assustadora. Posso levá-los lá, se quiserem. Está bem. Vamos, crianças. Mãos dadas. Fiquem juntinhos. Senhora Faderingueu, por que se chama montanha assustadora? Ah! Entendi. Vejam! É a rainha! Olá, pessoal! Mamãe! Você está bem? Sim. Mas eu estou presa. Ele não quer levantar o pé. Vou escalar e fazer cócegas no pterodáctilo. Doentes são muito bons em fazer cócegas. E eu sou um doente. Cuidado, Ben. Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Cosquinha, cosquinha. Viva! Aqui sua varinha. Mamãe. Obrigada, pessoal. Agora, acho que é melhor todos voltarmos para casa. Viva! Voltamos! Meus sapatos! Tudo voltou. Ah, olá! Olá, pessoal. Eu já estava ficando preocupado. Acho que correu tudo muito bem para o primeiro dia. E a boa notícia é que achamos a senhora Faderingueu. Olá! Seja bem-vinda, senhora Faderingueu. Imagino que queira descansar um pouco. Ah, eu quero sim, majestade. Obrigada. Uma moeda de ouro. Ganhei pelo meu esforço. Ah, nossa. Muito bem, querido. Basta jogar no baú mágico de dinheiro. Está fazendo barulho de pipoca. Está cheio de moedas de ouro. Estamos ricos de novo. Viva! Muito bem, papai. Você trabalhou muito duro hoje. Foi divertido. Bem estou indo. Não quero me atrasar. Aonde você vai, papai? Voltar ao trabalho. Eu decidi trabalhar à noite. Mas já temos o dinheiro, papai. Há coisas mais importantes do que dinheiro. Os duendes precisam de mim. É, majestade. Nós precisamos. E eu só? Nós queremos que seja o rei de novo. Mas os reis não trabalham. E eu quero ser útil. Mas reis são muito úteis. Precisamos de um rei para inaugurar o navio dos duendes. É verdade. Você inaugurou o navio dos duendes. Ainda que você tenha feito ele afundar depois. Não poderíamos fazer nossos brinquedos sem um rei para inspecionar. E o mais importante. Um rei precisa iniciar nossa dança da colheita. Entendi. Bem nesse caso que comece a dança da colheita. Viva! Devemos manter o Gaston aqui fora. A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama. Ah, sim. Gaston, espere aqui fora. Ah, acho que podemos fugir das regras só desta vez. Olá, como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe. A senhorita Jolly colocou o Gaston na colheira. Sim, Gaston está completamente adestrado. Ele faz tudo o que eu mando. É mesmo? Sim, ele até pega as coisas do jeito certo agora. Puxa, tem certeza? Ah, sim. Veja só. Gaston, pegue os sapatos da rainha, por favor. Bom garoto, Gaston. Solte. 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 Por favor. Ah, meus sapatos ele comeu. O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás. Mas, papai, você quebrou as regras da senhorita Jolly. Sim, nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda. Como assim? Não deveria ter retirado a colheira dele. E não deveria deixar que ele entrasse no castelo. Tem razão. Eu preciso ser mais firme com ele. Gaston, senta. Senta. Tudo bem. A escola para bichos não é tão especial assim. O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda. Vamos, Gaston. Saia do meu trono. Ah, sim. Deixa que eu sento aqui. Não, Gaston. Saia, saia. Como é que é? Benny, Holly, o rei e a rainha Tisto, o senhor e a senhora duende, todos presos na velha mina, você disse? Então não há tempo a perder. Mostre o caminho, Gaston. Olá. Babá Plan, ainda bem que você chegou. Estamos presos. Esperem aí. Eu vou fazer uma mágica para a porta se abrir. Ah, não funciona? Não, porque a porta é selada com magia de anões. Você vai ter que responder uma pergunta. Que pergunta? Um aeroplano está a 290 km por hora. Como forte o vento deve ser para reduzir a velocidade em 15%? É impossível saber isso. Babá, faça aparecer uma pai cave para sairmos. Isso vai levar séculos. Já sei. Gaston pode cavar e nos soltar. Isso. O Gaston é excelente cavando. Gaston, meu velho amigo, cave para nos soltar. Ah, ele quer que peça, por favor. Por favor, Gaston. Viva! Gaston ao resgate! Obrigado, Gaston. Oh, Gaston, você é maravilhoso. Bom garoto, Gaston. Então, o Gaston pode ir ao pequeno castelo agora? Sim. E a nossa casa também? Sim. Vou fazer até uma torta para ele. Estamos num passeio na floresta. Ah, é? E o que vocês viram nesse passeio na floresta? Nós vimos cogumelos. E insetos. E girinos. Cogumelos, insetos e girinos. Mas tem muito mais coisas para ver. É mesmo? Tem os duendes e as fadas. O quê? Aquele linguarudo está contando tudo para eles. Como podemos pará-lo? Eu sei. Vamos lá, Gaston. Sim. Os duendes moram numa árvore. Em um carvalho? Carvalho? Sim. Ele tem um monte de janelinhas. Tenho quase certeza que eu vi um castelo. Você viu mesmo. Por que está lá? As fadas mais ricas vivem em um pequeno castelo feito de tijolos bem pequenininhos. E tem uma bruxa? É claro. Ela se chama Dona Bruxa. E as fadas vivem aqui, nesses cogumelos? Sim. Isso é uma aldeia secreta de fadas. O que foi? Senhor Gnomo, as pessoas grandes nunca devem saber sobre o pequeno reino. Ah, mas é claro. Podem deixar comigo. Pois é. Sabem tudo aquilo que eu estava falando sobre cogumelos, insetos e girinos? Sim! Certo. Tudo o que eu falei a vocês depois disso, esqueçam. Esquecer. Sim. E não existem anões mágicos, dragões ou gnomos aqui nessa floresta também. Tudo bem. Vamos, turma. Para casa agora. Tchau! Tchau! Acho que nós conseguimos escapar dessa vez. Tchau, pessoal! Tchau, Lucy! Não parece estar quebrada. Eu te amo. Por acaso ela fala outra coisa? Não. Além de... Você é minha melhor amiga. Isso. Na verdade, é meio irritante. É. Minhas outras varinhas nunca falaram. Elas só... Ah! Varinha! Minha velha varinha! Aqui, Gaston! Varinha! Viva! Ah, varinha! Estou tão feliz em ver você. Agora, vamos descer logo da torre. Vamos sim! Acho que só vou usar minha velha varinha a partir de agora. Ah, Princesa Holly. Como está se saindo com a varinha inteligente 3000? Ela está quebrada. Está? Eu te amo. Ela aparece em perfeito estado para mim. Mas ela não faz nenhuma mágica. É! Essa era a qualidade especial que eu comentei com vocês. Não faz mágica. O quê? Uma varinha que não faz mágica? Correto! Sabe, mágica sempre causa muitos problemas. E também... Mas uma varinha que não faz mágica não é uma varinha. É apenas um graveto. Então, está dizendo que a varinha inteligente 3000 não serve para absolutamente nada? Sim! Eu sei como ela pode servir para nós. Sabe? Aqui, Gaston. Pega o graveto. Você é minha melhor amiga. Eu te amo. Olá, Sr. Gnomo. Olha aqui embaixo. Eu sou uma torta. Uh! Uma torta! Ah! Esta, sem dúvida, será uma longa tarde. Onde será que eles estão? Já faz séculos. E não podemos começar a dança da colheita sem eles. Bom, então parece que não teremos uma dança. Ah! Aqui estamos nós com a colheita de amoras silvestres. O que aconteceu com os morangos? O gnomo comeu. O gnomo? Ah, não. Mas e quanto às maçãs? O gnomo comeu também. Ora, vou ter uma conversinha com esse gnomo. E vai se quiser. Ele está aqui. Olá! O que ele faz aqui? Ele ajudou a colher as amoras para a gente. Então nós o convidamos para a dança. Ele comeu duas mil amoras silvestres. Mas conseguimos dez para nós. É, nove. Eu comi uma no caminho para cá. Desculpe. Tudo bem. Ainda dá para fazer uma grande torta. Excelente. Então que comece a dança da colheita. Viva! Isso é um pouco sem graça. Vamos deixar esta festa animada. Peguem seus pares, por favor. Passe para a esquerda. Com passo para a direita. E vejam os quadris. Dêem uma rodada e fiquem meio tontos. Porta de Amora Silvestre para todo mundo. Viva! Essa não. Os Marigolds chegaram. Olá, querida irmã. Oh, poxa. Puxa vida. Não está exatamente como esperávamos que ficasse. Eu não sei bem o que dizer. É que ainda não está terminado. Está fantástico. É incrível. Optamos por tetos altos. Vocês optaram por não ter teto algum. E veja só o banheiro. Sim, completamente em plano, aberto. É tão audacioso. Bem, foi praticamente tudo ideia minha. Ei, Tistel, meu amigo. Você é um talentoso arquiteto. Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei não. Nós temos que fazer isso com o nosso castelo. Venha, querida. Não há tempo a perder. Desculpe, não podemos ficar. Tchau. Tchau. Bem, até que não foi tão ruim assim. Levando em conta que os Marygolds são totalmente birutas. Eu quero a minha casa de volta. Babá, faça o castelo voltar, por favor. Está bem, mas terá que ser um feitiço muito grande. Raios e trovões. Vento a soprar. Volte a ser como era. Lá, você lá. Ah, bem melhor. Minha casa está de volta. Exatamente do jeito que era antes. Está melhor do que era antes. Como? Toda a mágica que usei acabou consertando a torneira. Ah, muito bem, Babá. Eu tenho que admitir, estou impressionado. Nem uma gota. Agora vamos abrir. Ah, é aconchegante. Espero que o Ben tenha achado um lugar para dormir também. Atenção, todos os duendes. Parem de fazer brinquedos. Precisamos de um saco de dormir gigante. Certo! Para quem será esse enorme saco de dormir? Duende Ben. Ele virou um gigante agora. Ah, eles crescem tão rápido hoje em dia. Ben, segure isso aqui firme e puxe. Puxa, um saco de dormir gigante. Que legal. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Duendes são bons em fazer sacos de dormir gigantes. E somos duendes. Talvez seja melhor não tocar isso agora que é tão grande. Agora durma bem. Boa noite. Boa noite. É divertido ser grande. Mal posso esperar para amanhecer. Princesa Holly, hora de acordar. Ah, cadê você? Estou aqui. O feitiço deve ter acabado e agora eu estou pequena de novo. Ah, não fique triste, Holly. Grande é exagero, na minha opinião. Agora vou ver se o Ben também encolheu. Ben, cadê você? Estou aqui. O feitiço acabou durante a noite. Agora somos pequenos de novo. Pelo menos agora podem tomar o café da manhã. Opa! Café da manhã! Obrigado, mãe. Eu não percebi o quanto estava com fome. Ah, minha nossa! Enviar resgate doente! Temos uma família para salvar! Resgate doente é carinho! Hora do jantar! Quem quer coco? Ah, estamos comendo coco todos os dias, às semanas. Sopa de coco, torta de coco, panquecas de coco. Coco ensopado. Ah, mas esta noite será uma grande surpresa. Qual é a surpresa? É coco! Ai! Surpresa de coco? Delícia! Hum, quem está se divertindo? Eu sei que eu estou. Ah, eu quero ir para casa. Eu também. É. Eu também quero. Casa? Não posso ir para casa? Tenho muito trabalho para fazer aqui. Preciso terminar a cabana, começar o jardim e ainda nem conseguir pensar no encanamento. Não! A última coisa que eu quero agora é ir para casa. É o resgate doente! Viva! Olá! Nós viemos para levá-los para casa. Ah, obrigada mesmo. Mas ainda não terminei meu trabalho na Ilha dos Duendes. Mas tem trabalho para você na sua casa. A Baba Plan ainda não conseguiu pegar o jeito com as entregas. Eu queria uma batata e ela levou para mim uma cebola. Cebola em vez de batata? Que loucura! Eu vou ter que resolver isso. Então vamos para casa. Adeus, Ilha dos Duendes. Sim, adeus, Ilha dos Duendes. Tenho que admitir, foram as melhores férias que já tive na vida. Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer. A luz já para fora! Bem na hora. Poderia ter sido um desastre. Ai, mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou. Holly, cadê a Lucy? Shhh! Ela ainda está dormindo. O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo. Depressa! Antes que ela fique grande. Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo! Vamos sair logo daqui! Rápido, todos para fora! Uh-oh! Tarde demais. Nossa! Que jeito divertido de acordar! Lucy! Você está bem? Estou muito bem. Obrigada. Bom dia a todos! A Lucy está aí? Ahn... Está! Eu só queria pedir desculpas. Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente. Opa! Desculpe, senhor prefeito. Eu não queria pisar no senhor. Não tem problema. Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor. Mas como vou fazer para sair do castelo? Ahn... Um pouco de mágica vai resolver. Ufa! Obrigada, Baba Plum. Lucy! Vamos para casa? É minha mãe. Tenho que ir agora. Obrigada pela diversão. Tá bom. Foi divertido. Da próxima vez iremos para a sua casa. Uh! Isso seria ótimo. Tchau! Tchau! Olha! Acho que ele está lindo. Oh! Está? Como eu estou? Meu cabelo está direito? Ah! É você! Achei que tivesse partido. Sim. Bem... Eu... Eu acho que podemos dizer que eu... Essa é a primeira vez que eu vejo um gnomo ficar sem palavras. Você gostaria de ouvir uma canção que eu fiz? Sim! Vou entender isso como um sim. Oh, minha linda gnoma, com olhos tão singelos, e orelhas tão perfeitas, e cabelos tão belos. Eu gostei! Sou o Glória! Eles são amigos agora! Glória, aceita ser minha linda senhora? Glória, gnomo, e viver comigo para sempre no pequeno reino? Sim! Eu aceito! Venha, querida! Vou lhe mostrar sua nova casa. Chegamos! É aqui que nós iremos morar! Jura? De quem foi a ideia de juntar eles dois? Da Babaplam, majestade. Não foi nada. Foi tudo ideia sua, doente. Você fez a árvore de café da manhã. Você que pediu. Parem, parem! O que nós podemos fazer a respeito? Podemos fazer um grande casamento! Rular de novo! Infelizmente, temos uma péssima notícia. O que é agora? Temos uma olhada na árvore dos doentes e Glória acha que ela é um pouco pequena. Desculpe não termos feito nossas árvores dos doentes para que gnomos morarem. Que gentileza sua se desculpar. Mas ainda assim é muito pequena. E seu castelo não faz muito nosso gênero. Ele é muito fora de moda. Aí estão elas. As chaves. E como faremos para tirar? Deixaremos a natureza cuidar disso. Deixar a natureza cuidar disso? O que significa isso? Acho que significa esperar até que ele faça caquinha. Isso mesmo. Nós só precisamos segui-lo por um tempo. Ah! Parece que o Gaston está com vontade de fazer caquinha. Que noxento. Mas pelo menos pegaremos as chaves de volta. Ah! Ele só fez pipi. Ah! Poxa, pobrezinho. Só temos que esperar que ele faça as coisas no tempo dele. No tempo dele? Mas nós não temos mais tempo. Vamos nos atrasar para as nossas férias. Conseguiu pegar as chaves? Ah! Temos que esperar a natureza cuidar dessa parte. O que significa isso? Significa que temos que esperar o Gaston fazer... Gaston está docindo. O que deu nele agora? As chaves! Senhor do Wade, o senhor tem muita sorte. Sim. Ora, Gaston. Você com certeza merece outro adesivo de menino corajoso. Daqui a pouco ele vai ter mais adesivos do que pintas. O Gaston passou por muita coisa. Seria ótimo ele ir a um lugar bem bonito para descansar. Ele pode viajar de férias com a gente. Isso seria perfeito. Desculpe, mas eu já disse que Gaston não pode ir. Mas isso foi antes dele ficar doente. Ele deve precisar de passaporte de animão. Eu posso providenciar isso. Então está resolvido. Gaston vai viajar de férias com a gente. Opa! Então lhe dei um cérebro. Mestre! E uma voz. Mestre! O que você acha da minha invenção, Cedric? Isso não é invenção. Isso é uma abominação. Papai, o que é uma abominação? Essa tulipa. Eu gosto dos meus hobbies. Sapos, um dia eu me perguntei por que o sapo tem apenas dois olhos? Por que não dez ou vinte e três? Ah, já chega, querido. Eles não se importam com seus hobbies. Sim, eu me esqueci completamente. É a sua festa, querida. E eu preparei uma fantástica surpresa. Qual é a surpresa? Tenho até medo de pensar. Para o topo da torre! A vovó Tístolo adora observar as estrelas. Ah, sim. Estrelas são muito lindas. Então eu me perguntei, por que temos que olhar as estrelas aqui debaixo? Por que não lá de cima, no céu? Puxa, a torre se transformou em um foguete. As estrelas não são muito lindas, vovó? Com certeza elas são, querida. Muito legal. Ah, pai, como é que se impôs essa coisa? Não faço ideia, filho. Isso é mágico. Não preciso saber o que estou fazendo. Eu posso não saber muito de mágica, mas eu sei como aterrissar o foguete. Vejam, voltamos para casa. E sobrevivemos à festa. Obrigada por pousar o foguete, Cedric. O prazer foi meu, Millicent. Lembrar que estou grava. Dona Bruxa, está sendo uma enorme emoção para mim estar numa competição com você. Lembrar que estou... Oh, queridinha, você é tão legal. Ela transformou a Dona Bruxa em pedra. Pronto, eu venci. Eu serei a bruxa do Pequeno Reino. E vou gostar muito de trabalhar com Vossa Majestade. Ah, trabalhar comigo? Ah, sim. Eu tenho grandes planos para o Pequeno Reino. Oh, céus. Ela parece ter um jeito bem autoritário. Miau. E o gato pulguento da Dona Bruxa vai ter que sair. Você viu a Dona Bruxa se mexer? Ela não pode se mexer. Ela foi transformada em pedra. Ele realmente é um depósito de pulgas. E o cheiro dele é péssimo. Estou muito brava. Trate de deixar o meu mog em paz. Puxa, a Dona Bruxa transformou a outra bruxa em pedra. Então, suponha que a Dona Bruxa é a vencedora. Eu busquei, consegui. Ah, não devia desfazer o feitiço da Bruxa Wendt? Ela foi muito rude com o meu mog. Mas que ela pedir desculpa. Me desculpe. E também para o mog. Desculpe, mog. Obrigada. Você é mesmo incrível, Dona Bruxa. Eu nunca tinha visto alguém quebrar o feitiço de pedra dessa forma antes. E você é uma jovem bruxa muito educada e esperta, quase sempre. Então, como dizem, esta cidade não é grande o bastante para nós duas. Então, eu vou embora daqui. Não parece estar quebrada. Eu te amo. Por acaso ela fala outra coisa? Não. Além de... Você é minha melhor amiga. Isso. Na verdade, é meio irritante. É. Minhas outras varinhas nunca falaram. Elas só... Ah! Varinha! Minha velha varinha! Aqui, Gaston! Varinha! Viva! Oh, varinha! Estou tão feliz em ver você. Agora, vamos descer logo da torre. Vamos sim! Acho que só vou usar minha velha varinha a partir de agora. Ah, Princesa Holly. Como está se saindo com a varinha inteligente 3000? Ela está quebrada. Está? Eu te amo. Ela aparece em perfeito estado para mim. Mas ela não faz nenhuma mágica. É. Essa era a qualidade especial que eu comentei com vocês. Não faz mágica. O quê? Uma varinha que não faz mágica? Correto! Sabe, mágica sempre causa muitos problemas. E também... Mas uma varinha que não faz mágica não é uma varinha. É apenas um graveto. Então, está dizendo que a varinha inteligente 3000 não serve para absolutamente nada? Sim! Eu sei como ela pode servir para nós. Sabe? Aqui, Gaston. Pega o graveto. Você é minha melhor amiga. Eu te amo. Olá, Sr. Gnomo. Olha aqui embaixo. Eu sou uma torta. Uh! Uma torta! Esta, sem dúvida, será uma longa tarde. Onde será que eles estão? Já faz séculos. E não podemos começar a dança da colheita sem eles. Bom, então parece que não teremos uma dança. Ah! Ih, ih. Aqui estamos nós com a colheita de amoras silvestres. O que aconteceu com os morangos? O gnomo comeu. O gnomo? Ah, não. Mas e quanto às maçãs? O gnomo comeu também. Ora, vou ter uma conversinha com esse gnomo. E vai se quiser. Ele está aqui. Olá! Ah! O que ele faz aqui? Ele ajudou a colher as amoras para a gente. Então nós o convidamos para a dança. Ah! Ele comeu duas mil amoras silvestres. Mas conseguimos dez para nós. É, nove. Eu comi uma no caminho para cá. Desculpe. Tudo bem. Ainda dá para fazer uma grande torta. Excelente. Então que comece a dança da colheita. Viva! Isso é um pouco sem graça. Vamos deixar esta festa animada. Peguem seus pares, por favor. Passe para a esquerda. Um passo para a direita. E vejam os quadris. Deem uma rodada e fiquem meio tontos. Torca de amora silvestre para todo mundo. E lá! Essa não! Os Marigolds chegaram! Olá, querida irmã! Oh, puxa! Puxa vida! Não está exatamente como esperávamos que ficasse. Eu não sei bem o que dizer. É que ainda não está terminado. Está fantástico! É incrível! Optamos por tetos altos. Vocês optaram por não ter teto algum. E veja só o banheiro. Sim! Completamente em plano, aberto. É tão audacioso. Bem, foi praticamente tudo ideia minha. Ei, Tisto, meu amigo. Você é um talentoso arquiteto. Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei não. Nós temos que fazer isso com o nosso castelo. Venha, querida. Não há tempo a perder. Desculpe, não podemos ficar. Tchau! Tchau! Bem, até que não foi tão ruim assim. Levando em conta que os Marigolds são totalmente birutas? Oh! Eu quero a minha casa de volta! Babá, faça o castelo voltar, por favor. Está bem, mas terá que ser um feitiço muito grande. Raios e trovões, vento a soprar, volte a ser como era, largou-te lá! Ah, bem melhor. Minha casa está de volta. Exatamente do jeito que era antes. Está melhor do que era antes. Como? Toda a mágica que usei acabou consertando a torneira. Ah, muito bem, Babá. Eu tenho que admitir, estou impressionado. Nem uma gota. Agora vamos abrir. Ah, é aconchegante. Espero que o Ben tenha achado um lugar para dormir também. Atenção, todos os duendes! Parem de fazer brinquedos! Precisamos de um saco de dormir gigante. Certo! Para quem será esse enorme saco de dormir? Errou! Duende Ben, ele virou um gigante agora. Ah, eles crescem tão rápido hoje em dia. Ben, segure isso aqui firme e puxe! Puxa! Um saco de dormir gigante! Que legal! Obrigado, pessoal! Foi um prazer. Duendes são bons em fazer sacos de dormir gigantes. E somos duendes! E somos duendes! Talvez seja melhor não tocar isso agora que é tão grande. Agora durma bem. Boa noite! Boa noite! É divertido ser grande. Mal posso esperar para amanhecer. Princesa Holly! Hora de acordar! Oh! Cadê você? Estou aqui! O feitiço deve ter acabado e agora eu estou pequena de novo. Oh, não fique triste, Holly. Grande é exagero, na minha opinião. Agora vou ver se o Ben também encolheu. Ben! Cadê você? Estou aqui. O feitiço acabou durante a noite. Oh! Agora somos pequenos de novo. Pelo menos agora podem tomar o café da manhã. Opa! Café da manhã! Obrigado, mãe. Eu não percebi o quanto estava com fome. Ah!